Já recebeu e fez o passe para o Marquinhos, perdeu a bola. E o jogo é em altíssima velocidade, a bola pelo meio, vai pintando o gol! Gol! O do Carlos Barbosa! Leandrinho, camisa 17! Para abrir o placar para o time gaúcho! O Carlos Barbosa está na frente na decisão da Superliga de Futsal. No contra-ataque, iniciado pelo Leandrinho. Ele tocou no meio, recebeu a devolução, mandou para a rede. Um para o Carlos Barbosa, zero para o Marechal Rondon. De novo para você, o Tostão devolvendo a bola. Está ligadíssima a defesa do Carlos Barbosa. Atenta a chegar, Tiaguinho, chute cruzado! Gol! Gol! O do Carlos Barbosa, Tostão, camisa número 9! Aumenta a vantagem do Carlos Barbosa. No chute cruzado do Leandrinho, o Tostão deslizou na quadra para empurrar para a rede. De novo para você, o chute do Leandrinho. E a chegada do Tostão para mandar para a rede. Dois para o Carlos Barbosa, zero para o Marechal Rondon. Que tenta diminuir. Veio para cima nesse comecinho de segundo tempo, hein? Bola rolada pelo Lucas, o toque de letra! Gol! O do Marechal Rondon, Marquinhos, camisa número 5! Comecinho de segundo tempo, o Marechal Rondon diminui com golaço de letra de Marquinhos. Depois desse chute para a área, o Marquinhos foi esperto, deu um toque de letra. Diminui para o Marechal Rondon, agora 2 a 1. E o jogo não para, o jogo alucinante, Betim. Vem o Carlos Barbosa. Bola deixada, Marcênio fez o passe, é tentativo do giro, Sinuê! Gol! O do Carlos Barbosa! Sinuê, camisa número 10! Num lindo gol! Como ele domina a bola, aí o desânimo do Léo Oliveira. Um lindo giro do Sinuê para encher o pé! Trabalho típico de pivô, né? Dominou, girou, chute forte no alto, 3 para o Carlos Barbosa, 1 para o Marechal Rondon. É, a melhor estratégia para jogo de pivô do mundo é a de Carlos Barbosa. Teremos emoção até o último instante, você curtindo ao vivo aqui no Sport TV 2. A briga pelo título da Superliga, que golaço! Gol! O do Marechal Rondon! Gadeia, camisa 13! Num foguete! Que pancada! Encheu a canhota, não deu para o Lavoisier! O laço do Marechal Rondon! E eu falava, não vai se entregar, o jogo vai ser quente até o final. O Marechal Rondon encosta de novo, 3 a 2! Um dos gols da equipe de Carlos Barbosa. O último gol, aliás, é o terceiro. Olha a recuperação com o Tostão, mais um drible, rolou para o meio, a chance! Gol! O do Carlos Barbosa! Carlinhos, camisa número 5! Faz o quarto gol do Carlos Barbosa! Na roubada de bola do Tostão, driblou, rolou, ficou fácil para o Carlinhos, mandou para a rede! E o Léo Oliveira ficou socando ali a quadra! 4 para o Carlos Barbosa, 2 para o Marechal Rondon! Marcel! Tocou, recebeu de volta, o Marcel jogou para o Marquinhos, a bola volta para o Marcel! A tentativa do Renan, desvio! Gadeia! Gol! O do Marechal Rondon! Gadeia, camisa 13! Dá esperanças para o torcedor paranaense, para o torcedor do Marechal Rondon! Deu certo a tática, um homem a mais na linha! Tocando bola, achando espaço, achando gadeia lá dentro da área! Escoron mandou para a rede! Encosta o Marechal Rondon, 4 a 3! E como funciona essa jogada de Marechal Rondon? É impressionante o Renan! Vai botar para o Renan, na esquerda da gadeia! Ameaçou, bateu, cortou, bateu! Gol! O do Marechal Rondon! Sensacional o Marechal Rondon! Espetacular! Com golinha, dá tudo certo para o Marechal Rondon! E sai da adversidade, tinha dois gols atrás e agora está tudo igual, 4 a 4! O Paulo Monsalem mudou a marcação, preocupado com o passe na diagonal, cadeia foi para a ala, pintou, achou o espaço e botou lá dentro! Três gols dele! Faltando 37 segundos! Faltando 37 segundos! Vem o Carlos Barbosa! Tenta o gol no finzinho, chute colocado, rasteiro, a bola voltou! Rodrigo, gol do Carlos Barbosa! Põe o Carlos Barbosa na frente, põe uma mão do Carlos Barbosa na taça! E o Rodrigo que brigou, o Rodrigo recuperou e chegou na área para mandar para a rede! Cinco, Carlos Barbosa, quatro o Marechal Rondon!